O Superior Tribunal de Justiça readequou o entendimento sobre a taxa de conveniência dos ingressos vendidos pela internet. Por conta da pandemia do novo coronavírus, aos poucos os eventos esportivos, culturais e de entretenimento estão sendo liberados. E as empresas que vendem ingressos pela internet vão poder cobrar a taxa de conveniência sobre os bilhetes eletrônicos. É que o STJ chegou à conclusão de que a prática não caracteriza abuso. No ano passado, a terceira turma julgou uma ação civil pública movida pela Associação de Defesa dos Consumidores do Rio Grande do Sul contra a empresa Ingresso Rápido, questionando a taxa de conveniência pela venda online e a cobrança da taxa de entrega nos casos de delivery. Na época, os ministros foram favoráveis à associação e consideraram abusiva a cobrança da taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet. Depois da decisão do STJ, a empresa apresentou embargos de declaração à terceira turma, recorrendo da decisão, alegando que o colegiado teria extrapolado os limites do pedido, pois a associação não buscava proibir a cobrança da taxa de conveniência, mas apenas inibir práticas abusivas. A abusividade na cobrança de taxa de conveniência vai sempre acontecer nas situações em que a empresa não cumpre com o seu dever de informação. Ou seja, na parte final, na conclusão da compra, não existe a informação do valor cobrado a título de taxa de conveniência. Então, o Superior Tribunal de Justiça consignou a legalidade da cobrança da taxa, desde que exista a discriminação do valor devido a esse título. No julgamento, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino defendeu que a venda de ingressos online faz parte da cadeia de fornecimento da produção de eventos, sendo um custo repassado, e não um serviço independente oferecido ao consumidor, como no caso da taxa de entrega. Mas então, por que essa taxa é cobrada? Essa taxa é para poder nos ajudar em relação aos gastos que a gente tem com o funcionário, com as ferramentas e todos os serviços que a gente proporciona para o cliente. Seguindo o voto do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a turma acolheu os embargos para readequar os efeitos do acórdão anterior. Portanto, a cobrança da taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet só é abusiva quando se verifica o descumprimento do dever de informação na fase pré-contratual.